Estamos aqui com o nosso querido e hoje aqui numa jantar de confraternização e a maioria dos petistas quase alegre que é um furo que nós já sabíamos desde o início da farsa da Lava Jato e com a Intercept fazendo isso aí nós já sabemos que essa farsa vai custar muito caro para essa quadrilha o que você acha meu amigo? É importante que essa discussão está na boca do povo esse esquema da Lava Jato, do Moro, etc. está sendo desmascarado e isso está provocando fissuras nessa neoditadura do Bolsonaro e nós queremos tirar Lula lá da Polícia Federal Lula livre imediatamente Lula livre? Lula livre! Lula livre! Grande abraço a vocês!